Ah, conta aí, conta aí, no vídeo de ontem, que eu estava naqueles dias, estava com cólica, estava uma namorada, e eu tentando agradar, levava água geladinha para ela, comidinha na boca, e ela me dando patada. E aí eu falei, vamos nadar que vai fazer bem para o teu útero. Fez bem? Conta aí, relata aí. Muito bom. Fiz bastante atividade. Claro que transpirei, mas dentro da água. Se não fosse na água, não tinha acalmado. E eu fui para o trabalho, ó, super tranquila, bem doutosa. Teve cólica durante o dia? Nem um pouco. Não, não teve cólica durante o dia? Não tive. Então, tá bom? Não tive cólicas. Não é comum eu ter cólica, mas acontece de vez em quando. Mas eu acho acontecido e deixou de acontecer. Porque eu nadei e fiz muito atividade física. E bem pesada. Então, ó, deixa eu dar um beijinho de agradecimento. Viu? Aí depois, a piscina, ela falou de me dar patada. E eu, quando estou naqueles dias, eu nunca dou patada, né? Gente, como é fofoqueirinho, né? Eu? É. E venenosinho também. Pois é, mas espero que vocês tenham bem à noite. Aqui está um ventinho gostoso no inverno. Isso aqui é frio, né, Mourinho? Meu Deus, muito bom. O vento, o vento canalizado, mas no verão, gente, o vento que vem lá de cima da passaria. Junto aqui com o vento que vem de baixo. Não é? Como é que é, Mourinho? O vento vem de lá. Lá. Vem do litoral. Então, vem de lá. Litoral. Lá ou lá? Não. Não, vem do litoral. Então, vem aqui atrás, que é cheio até pra trás. Litoral aqui, ó. Litoral nesse sentido aqui. Você está com a caneta mostrando o sentido, eu não sei qual sentido. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, tá aqui atrás. Tá bom. Então, pra lá. Vem de lá pra lá. O vento vai. O vento vem. E aí, aqui, na portaria central, acho que piora e faz... Até... Ele faz um som bonito. Ventos Uivantes. Já assistiu o filme Ventos Uivantes? Tem um filme. Não me lembro. Não é do seu tempo. Tu só tem sete anos mais do que eu. É, mas a minha experiência televisiva é muito maior que a sua. Quando você viu uma televisão pela primeira vez? Eu já era novinha, eu tinha seis anos. Seis anos? Na tua casa tinha TV há seis anos? Quando eu tinha sete anos é que teve TV. Sete anos? E... Mas e se é um assunto pra outro dia, né? Foi na enchente de oitenta que eu compara a televisão. Na enchente de oitenta. Depois da enchente de oitenta. Então, foi na itenta e um. Esse é um assunto pra um outro dia. E talvez nem tenha esse assunto. Porque envolve monta-coeira. Então, não me lamentou. Tá bom, pessoal. Até? Até amanhã. Daqui a pouco a gente volta de novo aí. Mas já com o dia clareado. Porque agora vai chover. Olha o céu aí. Tá relampejando. Tá escurecendo. Tava até um céu meio azul escuro aqui. Olha o vento nas palmeiras. Mas agora vai chover. Daqui a pouco vai cair uma chuva aí e já é. Então, vamos subir. Porque vai ficar um monte de gente que não pegou o alevador. Então, daqui a pouco... Seis horas e meia depois... Olha. Ele disse que fazendo serviço voluntário. É que tem os... Os besourinhos. Não. É só a pazinha. Só o que a pazinha faz. Olha. Porque o restante aqui, a gente vai agitar agora. Ela tá uma gofinha. Gostei da tatuagem. Gostei da tatuagem. Gostei da tatuagem. Bom dia. Com lanche e tudo. Um lanche natural que eu fiz pra ele. Olha que delícia. Servidos, ele quer dizer. Cenourinha. Cenourinha. Temperinhos. Tomate. Queijo branco. Um pedaço de queixos coalhos também. Queijo coalho. E... Um maravilhoso... Um gato perigo. Um gato perigo. Mas se ele gosta. E a gente pode falar. Porque ele fica mastigando. E fica com a boca bem fechadinha. Hoje já nadamos. Estou louca pra piscina abrir mais cedo, gente. Porque eu saio correndo. Eu tenho que esperar até dar oito horas. Pra poder nadar uns cinquenta minutos. Correndo. Correndo. É isso mesmo. E eu transpirei. Hoje eu transpirei. Quando eu tava fazendo exercício. Que não era de mercúrio. Ó. Chega. Estava transpirando. Mas aí é fácil. Só você dar um mergulhinho na hora. E aí tudo começa de novo. Refresca, né? Mas o trabalho de perna e braço. Que o Mori me ajuda a fazer. Ele é muito. Ai, eu amo ver esses gansos aqui. Gansos não. É gansos, né? Eu acho esse caminho. Saindo de casa na garacana. Verde. Coisa gostosa. Ainda poder ver esses animais. Lindinhos. Nossa. Quando ele terminar de martigar. Eu vou martigar. Aí eu deixo ele falar. Tá bem? O bom é lavar o cabelo todos os dias. Gente do céu. Vai material. Vai material. Se não resseca, quebra. Vocês sabem, né? Então. Aí ele diz. Pra que tanto shampoo? Cronograma capilar. Um dia é nutrição. Outro dia é hidratação. E assim vai. Porque se vão. Vem o cabelo. Mesmo que não esteja na piscina, também tenho que lavar. Porque a transpiração é tanto que gruda no cabelo. Eu tô reclamando disso, mas... Ele tá pegando, moreno. O senhor tá... Coitadinho. Ele tá atrapalhado. Com dois. Olha o álbum. Dois. Bom dia, gente. Devidamente alimentado. Eu sou o Marcial. Eu sou o Marcial. Ela não sabe falar. Tinha cabeça beijada. Ela é Raquel. Nós somos o casal Ravel. Ravel significa aquele que Deus curou. E o nosso lema é Gratidão Sempre Gratidão sempre Até